Estou vendo aqui na rua, na Vila São Paulo, isso é bairro São Francisco, pessoal, e próximo ao clube do Acesp, essa área, que os moradores estão enfrentando um grave problema aqui, que é de arrombamentos. Acabei de entrevistar um morador, nos falava que já são quatro casas arrombadas. Bandidos levam de tudo que encontram, né? As pessoas saem para trabalhar e quando voltam estão tendo essa surpresa. Todas elas durante o dia. A última aqui, agora há pouco, essa semana, foi arrombada por volta de uma da tarde. Então, os moradores estão apelando aí para a polícia para ver o que podem fazer a respeito desse problema de arrombamentos aqui na Vila São Paulo, bairro São Francisco. Mário de Sousa. Mário de Sousa. A profissão, Mário de Sousa? Mário de Sousa. Mário de Sousa. Mário, aqui na Vila São Paulo, vocês estão com um problema. Que problema é esse? É de arrombamentos? É de roubo, arrombamento, tudo em conta, Mário. Os caras estão entrando nas casas aí, a galera sai para trabalhar, né? Aí eles veem e entram dentro da casa, mano. Quantas já atacadas? Quatro. E levam o que pode? Acho que a gente falou, né, mano? Quatro é o que a gente já soube, né? O que tanto levam, Romário? Rapaz, já levaram o celular, dinheiro, aparelho eletrônico, tudo em conta, mano. Isso deixa vocês preocupados? Com certeza, né, irmão? Com certeza, mano. Que não pode sair para trabalhar, né? Não, porque tipo, eu sou um cara que só eu trabalho aqui em casa. Eu vou para a rua, já pensou se esse cara não mata minha esposa aqui dentro de casa? Para querer roubar? Então, os bagulho é assim, mano.